e fala aí gente hoje eu vou mostrar aqui para vocês é como faz aí para estar visualizando status aí do WhatsApp mas aqueles status aí que já foram apagado já caso você queira visualizar novamente aí bom primeiro vocês vão precisar e acessar o gerenciamento de arquivos do seu celular eu vou caso você não consiga aí tem alguns celulares que vêm de fábrica já com um gerenciador de arquivos outros não vem é que é o meu caso aqui eu vou deixar disponível para download aí um gerenciador de arquivos e o que vocês vão precisar fazer ó várias pastas aqui tem vários arquivos aqui você vai selecionar aqui no canto superior esquerdo da tela vai marcar essa opção aqui ó mostrar ficheiros ocultos ele vai estar desmarcado você marca essa opção vai abrir a pasta do WhatsApp procura a pasta do WhatsApp aí e vai selecionar o arquivo média vou selecionar o arquivo média vou mostrar aqui para vocês ó tem um status status aqui ó eu vou abrir pode ver que tem status aqui e eu vou fechar o WhatsApp caso você queira visualizar novamente aí ou caso esse status aí tenha sido apagado você queira visualizar novamente ele vai estar nessa pasta aqui em cima a primeira pasta aqui escrito status vou selecionar ela e o arquivo tá aqui ó pode selecionar ele para abrir com o editor de fotos e aparece a mesma mensagem viu todos os status do WhatsApp ficam nessa pasta aqui você vai precisar de um gestor de arquivos eu vou deixar para download aí caso seu celular não venha como de fábrica vai marcar essa opção aqui ó mostrar ficheiros ocultos porque se ela tiver desmarcada você não vai conseguir acessar essas pastas então vou colocar mostrar ficheiro oculto e vai selecionar a pasta status o vídeo é esse se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima falou